Oi gente, este é o quinto episódio do All My Journal, a websérie onde eu falo sobre a minha trajetória no jornalismo. É muito importante que vocês vejam os vídeos em sequência, então se você não viu nenhum episódio anterior, faça isso antes de continuar este aqui. Já está inscrito no canal? Já me segue em todas as redes sociais? Se sim, muito bem, eu fico muito feliz com isso. Mas se não, sabe o que você pode fazer? É só clicar no botão vermelho aqui embaixo e se inscrever. Além disso, você pode acionar o sininho do lado para receber todas as notificações quando o novo conteúdo chegar aqui no canal. Depois disso, você pode me seguir nas redes sociais, em todas. Temos Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest e Twitter. Tá certo? Para começar, eu quero deixar bem claro que eu não vou desmerecer nenhum professor ou aula que tive na universidade. Eu tenho extremo e profundo carinho e admiração por cada um desses mestres que me instruíram ao longo do caminho. Eu vou apenas passar a minha percepção ao longo desse processo. Vamos começar? Comunicação e expressão. Era aula de 70 alunos, que foi uma recapitalização dos 11 anos anteriores aprendendo a língua portuguesa. Comunicação visual. Foi a disciplina das canetinhas, lápis de cor, cola e folha quadriculada, de entender as manifestações visuais, as tipografias e layouts, e do livro sobre serial killers que eu comprei após ver na mesa da minha colega no primeiro dia de aula. Fundamentos da comunicação. Uma das minhas quatro médias baixas. Que se deram pelo desinteresse em uma aula cujo foco era publicidade, sendo comunicação. Era um martírio que me ensinou que devemos consumir do lixo ao luxo para ampliar nosso conhecimento na hora de argumentar. Fotografia, imagem e cognição. Para muitos, uma disciplina desnecessária, mas eu achei boa. Fui ao teatro com ela, aprendi a ter muitas percepções sobre a mesma imagem e descobrir gostos por outras artes. Jornalismo e o contemporâneo. Foi uma das minhas favoritas, porque ela alinhou jornalismo e história. Duas áreas que eu tenho bastante interesse. Redação para comunicação. Ai, essa aula. Eram duas professoras, porém uma salvou o semestre e eu tenho um carinho enorme por ela. Ela sempre me elogiou e tinha uma técnica e paciência para goger nas suas redações que, meu Deus, sério. Foram muitas produções sexuais e um ensaio ao final do semestre. E ela registrava cada alteração que a gente tinha que fazer com uma letra do alfabeto. Sociedade e contemporaneidade. Essa disciplina eu fiz EAD porque era a opção. Era uma das opções, na verdade, né? Entretanto, o conteúdo era muito bom por analisar a sociedade contemporânea e seus diversos fenômenos emergentes. Essa aula foi complicada porque eu não tinha câmera fotográfica, o que dificultava a minha aprendizagem. Tenho meus corres e deu tudo certo. O interessante é que eu aprendi que cálculo se aplica à fotografia. E isso eu achei muito doido. Assessoria de imprensa. Aprendemos a estrutura e o funcionamento de uma assessoria de imprensa sendo colocada em prática ao longo dos semestres, assessorando o time feminino de handball da universidade. Linguagem jornalística. Muita leitura para entender os principais gêneros narrativos no jornalismo. O engraçado é que sentávamos em roda do tipo de... da hora do conto, sabe, aqui da escola, para poder debater essas leituras. Processos jornalísticos. Foi bastante interessante porque conhecemos melhor os veículos de comunicação e o mercado de trabalho. Fonte, pauta, entrevista por ação, linhas editoriais e ética. Mas também foi um caos por cuidar da semana de integração. Produção audiovisual. Não fui fã dessa aula porque ela foi monótona e... sempre abaixo do que eu esperava. Cobertura jornalística e redação. Nessa equipe desenvolvemos técnicas de apuração em profundidade e aplicamos nosso aprendizado em reportagens para o meio impresso. Além de termos contato com o mercado de trabalho e visitas, né, a redações, fizemos uma reportagem sobre novas formas de se fazer jornalismo no meio digital. Cultura digital. Essa disciplina foi incrível. Assistimos três temporadas de Black Mirror para fixar a aprendizagem. Além disso, teve muito meme, redes sociais e as culturas da convergência, conexão e participação. Cultura religiosa. Outra disciplina no estilo EAD. Dessa vez para desenvolver conhecimento através da análise crítica reflexiva da história e do pensamento religioso. Fotojornalismo. Essa foi mais tranquila de entender, mas mais maçante de produzir. Aprendemos o papel do repórter fotográfico e o significado do fotojornalismo. Produzi uma fotorreportagem sobre as enchentes que ocorreram em 2017 em Eldorado do Sul. Instrumentalização científica. Fiz EAD porque era mais uma disciplina obrigatória da universidade. Tive uma média baixíssima, uma das mais baixas, porque eu esqueci de fazer um trabalho muito importante. Muitos dizem que eu não perdi nada, mas acredito que eu poderia ter sido um pouquinho mais embanhado. Planejamento gráfico. Essa foi a aula dos pedidos de café para a turma toda. Sim, porque eu sou atrevido e eu pedi a café para o professor. E também criamos uma revista, né? Que foi o Cinex. Acessoria e Consultoria em Comunicação. Socorro. A aula maçante demais, mas que nos fez criar um cliente para assessorar. Fizemos uma casa notura em Porto Alegre, o Ivaristo Club. Que recebeu elogio do próprio Ivaristo Costa no Twitter. Direitos Humanos. Para mim, uma das disciplinas teóricas mais interessantes, mesmo sendo IAD, nela a gente desenvolveu uma visão sistêmica, crítica sobre a teoria geral dos direitos fundamentais e uma relação com os direitos humanos. Estágio Supervisionado 1. Esse foi puxado porque eu fazia rodízio em três cidades entre estágios e faculdade. A experiência na assessoria de comunicação da Ubra foi maravilhosa, né? Já no núcleo de produção audiovisual, né? Então. A primeira eu aprendi bastante, já na segunda não tinha muito o que fazer. Produção sonora. A média baixíssima. A minha pior média da graduação por burrice. A disciplina não era complicada, era só executar. Mas tinha sido um ano bem difícil para mim, né? E eu já estava cansado de tudo. Então eu acabei desistindo da disciplina e fazendo o mínimo só para não rodar. Telejornalismo. Essa foi muito boa. Eu fui de repórter numa reportagem nunca transmitida, até âncora do jornal nunca assistido. Estudos das relações étnicas afro-brasileiras e indígenas. Essa foi a minha escolha como optativa. E que aula? Identidade, representação, resistência, políticas públicas. Nele pude compreender a complexidade das relações étnicas negras e indígenas aqui no Brasil. Estudos da língua inglesa 1. Aqui tivemos um basicão do basicão do inglês. E um de volta ao fundamental por um semestre inteiro. Estágio supervisionado 2. Esse estágio foi mais feliz e mais cansativo, né? Foi na produção da Obra TV. Fiquei praticamente o período todo no backstage do programa ao vivo. Fiz um drop, que eu não vi. E uma reportagem muito massa sobre o Minizou de Canoas. Jornalismo digital. Multimedialidade, hipertextualidade e interatividade. Nesta aula, criamos uma plataforma digital sobre arte, cujo nome é Carretel, em homenagem às obras de Iberê Camargo. Rádio e Jornalismo. Uma disciplina prática que foi mais interessante em relação à de produção sonora, né? Eu quis não... Eu quis, mas não quis apresentar. Aí fui para a reportagem geral e acabei apresentando o quadro de esportes. Foi um projeto muito massa de construir. Teorias da Comunicação. Essa é uma das minhas... Essa é uma das mais importantes disciplinas da graduação. O professor era um dos melhores, tinha muita, muita leitura. Nela, refleti e debati criticamente sobre estudo da comunicação e os métodos e técnicas. Teoria crítica, mass communication research, agenda setting, espiral do silêncio, gatekeepers, newsmaking, linguísticas e muito mais. Empresadorismo, mais um EAD para substituir o meu presencial. Chata do início ao fim. Mas era preciso para ele se formar, né? Então, a gente fazia sacrifício. Estética e comunicação. Vamos falar do belo. Não do cantor. Mas do belo em tudo. Em cada detalhe. Estágio supervisionado, 3. No terceiro estágio obrigatório, fui parar na Rádio Mix FM. Melhor coisa é trabalhar no meio de chocolate. Um chocólatra, muito feliz vocês fizeram, galera da Mix. Além disso, fiz matéria para o site e boletim de trânsito. Pesquisa aplicada à comunicação, metodologia. Suei feito um condenado nessa disciplina. Tive bastante dificuldade de conseguir colocar no papel tudo que eu, com a minha cabeça, queria expressar com a minha pesquisa. Eu fui enganado de que estaria reprovado. Mas no final, o professor apenas confundiu o nome dos alunos. Eu quase enfartei. Real. Produtos audiovisuais. A disciplina do documentário. Neste idealizamos, roteirizamos, gravamos, discutimos, brigamos e ficamos sem nos falar por meses. Porém, surgiu um documentário lindo sobre a vida das mulheres trans no Rio Grande do Sul. Produção de artigo científico. Essa aqui foi um Deus nos acuda porque, olha, foi sofrido. Fiz muita coisa. Aí na qualificação, eu trabalho por hoje cabeça para baixo. E fez sentido. Depois, sem terminar, eu decidi mandar para um congresso regional. Porém, eu consegui terminar. Apresentei. E deu tudo certo. Produção de impresso. Essa foi outra turbulência devido ao semestre cheio. Sim, eu fiz uma distribuição errada que me fez tomar remédios. Então, eu desenvolvi duas reportagens supermassas e os professores eram apenas os melhores. Reportagem multiplataforma. Essa foi outra média baixa em meio ao desenvolvimento do meu TCC. Então, eu não pensava em outra coisa, né? TCC, TCC, TCC. Fiz duas reportagens. Uma sobre a violência contra as mulheres e outra sobre a superação de atletas com deficiência. Teorias do jornalismo. Disciplina importante porque estudamos o papel do jornalismo e da mídia na percepção e construção da realidade. Um dos pontos mais interessantes foi quando debatemos a objetivação e subjetividade do discurso. Atividades complementares. As atividades complementares foi um completo, salve-se que puder, com medo mortal de não ter horas suficientes e a universidade começar a ruir internamente. Nós conseguimos mais do que as 280 horas necessárias. Economia, política e poder. Para substituir mais uma presencial de FISEAD e mais uma disciplina interessante sobre política, que foi bastante elucidativa. Comunicação, mídia e cultura. A última disciplina na graduação foi leve, tranquila e terminou em paz. Tão em paz que eu fui para a última aula sem saber que era a última aula da faculdade. Sim, o professor teve que me alertar que tinha acabado. No próximo episódio, vou falar sobre um dos períodos que para muitos foi desnecessário, mas que me ajudaram a me conhecer melhor e entender meu papel na sociedade. Te espero lá! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau.